Música NotemGames de volta Aí gurizada Pra quem tava pedindo muito jogo de terror E também queria ver o Luciano de volta no canal Tá aqui o cara mano Então Queria cara Tinha muita gente pedindo pra Pra voltar a gravar jogo de terror E também te trazer aí pra um jogo Pra algum vídeo né Então vamos trazer Vai ter comentários com certeza Quero ver quem é da antiga aí Quem permanece pelos vídeos de terror Comentar gurizada Arraia é o nome do jogo Tá eu não sei do que se trata o jogo Tá em símbolos Beleza Eu quero pegar Não posso pegar Não Eu não sei nem Que que é isso aí Você não sabe nem eu É um Buda Tá A gente tá no hospital Eita começou as treta Ó Tem mulher chorando Vai lá ver o que ela quer Vai ali velho Eu acho que ali é menos pior hein Vai no banheiro Isso não é uma PTK Mas PT não dá medo Pediram pra gente fazer uma coisa Volta Pediram pra gente Ahhhhh Cacete mano Ah e aí Ah received morreu Mais eu vencei Cacete mano Cacete mano Ha 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 ah 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 Oh Ah a Pá Oh Não vai dar nada Já olha pro chão, vê se não tem lanterna Porque sabe do PT como é que era Tá, não tem lanterna Não joguei, velho, eu juro que não Eu tinha testado pra ver se ia abrir Ai, tem que botar o cabra na cabeça Eu acho que é isso Tá Se olhar pra parede nada É, tá lembrando PT agora essa porra Só que tu não tem uma lanterna Olha pra cima, tem luz ali, tem luz aqui, tem luz lá Olha lá, olha lá, ó É Calma aí, tem que tomar meu cabelo Agora é tua, é? Tô te imitando Tô sem casa não Tenta abrir a porta, tá fechado Tô, tinha uma parada ali Apertou no botão direito e não liga lanterna Não Tá abrindo a porta? Tá abrindo a porta Não, tem que olhar Não, 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 não Mas tá rolando o jogo aqui também Ah, tá Sim Eita porra, deu barulho Use left kick, tu examina e tem item O inglês mandando Nossa O inglês Ah Deus, eu livre, mano Cara, se tivesse uma coberta aqui Tu se tapava e nada disso ia acontecer Não, com certeza não Visualizava o objeto Tu já visualizou esse objeto Eu quero visualizar de novo, caralho Abre a porta Eu acho que ali tá escrito manda nudes em árabe Vai lá Cara, tô olhando ali porque é costume Ih, rio Rio É o Coringa Encontre onde a voz coming from Vai Tá escuro Tá escuro Tá escuro tu não é, tá né? Ih, tá rindo Tá Ó, aqui é um e meio aliado pelo ar Pelo... Nossa Nossa, esse dele tá muito bom, mano Eita Cadeira de roda, mano Não sinta aí não, velho O cara tá de pé descalço O cara... O cara também dá um rift ali na hora de parar Olha aí O cara tá patinando de pé descalço, mano Pode tá molhado, fechou Tá molhado, né? Deve tá mijando e andando Tardes da igreja Seragante Porra Eu acho que tu vai ter que ir lá embaixo Eu vou fazer que nem eu faço no CSGO, assim Eu andando de lado pro outro pros caras andando me dar tira Eu sempre tomo hate-cut É E aí eu acho que a mulherzinha vai... Eu não Puta, você vai botar uma pressinha Não, 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 não Volta lá Isso aí O elevador... Meu Deus, vai tá muito escuro Tá, já vi que tem alguma coisa lá dentro Pressionar aí Eu tô erro E de elevador Quê que é lá? ? Eu que é lá? Você fica lá? P Codezinho Cureza Selecionou o andar ou ele foi direto? Direto, primeiro Acho que tem que apertar ali, não? E, e, quarto Ele toca primeiro Ah, está indo primeiro, beleza Olha Tá suado, mano Tocou até musiquinha Caralho, velho Agora eu volto aqui, eita É, eu vou pra ele estar mais Tá mais claro, né? E eu Não parece que era o bolso, né? Ah, tu já apertou Ctrl, se eles mostraram tudo Olha a bola, velho Ah, caralho, velho Que delay foi esse, mano? Pega a bola, velho Não, a minha, ali, lá Eu olho onde tem os cariosos, cara Eu tô olhando onde tem os cariosos Não dá Pensa que aquela bola podia ser a cabeça de onde tem os cariosos, velho Ah, caralho Olha isso Olha isso Não, vai Vai, vai, vai Eita Olha, tu Quer fazer barulhinho? Vai dar barulhinho Ele não pula esse viado, cara Não pula Ó, salvou Checkpoint Então o bagulho a gente tá indo bem A gente vai virar esse jogo, hein? Não, a gente vai se... Olha aí, cara, esse jogo aí é russo Tu viu que as placas tão em russo? Sim Não é russo Acho que é, acho que é Taiwan Tá, eu quero abrir as duas Porque se eu precisar correr Tem espaço Ah, tu tá pensando aí, velho Viu? Pensa no futuro, né? Isso aí, tem que pensar no futuro Ó Error Error Fala, mano Que isso, velho Mano Eu tô entendendo Eu tô estressado, cara Eu tô estressado Tem que ter que falar excitado Tá bom Mano, sem câmeras ali Eu tô nem aí, a gente tá com câmera Se me desce uma arma eu ficava mais macho, tá ligado? É, mano Não Tá sombrio A cadeira veio daí, mano Então Vai, 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 vai Direita Acho que vai ver direita, mano Ah Eu falei, não Ai, vai, não Não, não Não, não Acabou, mano Vamos sim Até apareceu o bicho Vamos aparecer um bicho nessa porra É que não tá Não é susto de verdade que eu tô É que eu tô Eu tô criando uma super expectativa aqui Tá apagado, é isso Ai, vai, vai Vai, vai, vai Agora vai começar o negócio, velho Olha Tem que olhar pra... Olha pra lá Pra lá tem que olhar Ai, vai no bicho quino, velho Essa cara Corre, corre Não! Eu venho para a força, por favor! Eu venho para a força, por favor! Eu não sabia, eu venho para a força.